Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista e ontem, dia 16 de outubro, foi o Dia Mundial do Pão. E aqui comigo está a supernutricionista Thaís e nós vamos conversar, gente, sobre esse alimento que divide opiniões, viu? Principalmente quando se fala de dieta. Será que ele é o vilão das dietas? Boa tarde, Thaís. Tudo bem contigo? Prazer recebê-la. Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui. Prazer maior ainda de falar sobre esse alimento, né? Que é tão comum na mesa dos brasileiros. Tão comum, amado e quando a pessoa entra numa dieta parece que risca ele do caderninho e ele vai pro caderninho de não posso comer. Mas não é bem assim. Não, não é bem assim, Patrícia. A gente não pode considerar o pão como um vilão porque ele é uma fonte de energia, fonte de carboidrato. As pessoas julgam ele como vilão por acharem que o carboidrato engorda, né? Então, veio aí essas dietas da moda, essas dietas restritivas que acabam excluindo o carboidrato e por isso que ele foi julgado como vilão. Mas a gente não pode considerar um alimento sozinho como, ah, esse alimento emagrece ou, ah, esse alimento engorda. Então, depende do contexto geral da alimentação da pessoa. Ou seja, dá pra pessoa, mesmo estando em dieta ou em reeducação alimentar, deixar o pãozinho. Por exemplo, você já era acostumado no café da manhã comer o pãozinho, comer o pãozinho. Claro que não vai comer o pão inteiro, né, Patrícia? Ah, isso aí. Aqui a gente entra numa questão importante, Patrícia. Não pode comer o pão inteiro, mas a gente não exclui ele do planejamento alimentar de forma alguma, se é o hábito da pessoa. Entendi. Quando a gente fala em pão inteiro, eu já pensei em um pão caseiro, tá, gente? Não um pãozinho francês, um francesinho pequenininho, porque às vezes a gente, assim, ah, o pão francês comia o quê? Três pães francês. Aí também tá tudo que é demais e sobra, né, Patrícia? Tudo que é demais e sobra. Infelizmente, a gente tem que ter esse controle. E o mais legal do pão é que se a gente souber trabalhar com combinações, a gente pode comer ele todos os dias sem problema nenhum. O que que é esse trabalhar com combinações? Coloca aí pra nós, vai lá. Vamos lá, dar algumas dicas agora. Patrícia, é muito diferente quando você come um pão com ovo e você come um pão com doce. A resposta que você tem dentro do seu metabolismo é completamente diferente. Ah, é? Sim, quando você associa uma proteína, a gente tem ali o ovo, o frango, o queijo, o atum, dá mais saciedade quando você come o pão. Então a gente coloca num café da manhã, a gente coloca num lanche da tarde, que é onde as pessoas têm mais fome. Já um pão com doce, pra quem é um praticante de atividade física, assim, assíduo, que vai na academia, treina bem, é uma ótima opção de pré-treino. Por quê? Fornece energia rápida. Aí a pessoa come ali 30, 40 minutos antes de ir pro treino e vai ter energia ali no treino. Tá vendo só, gente? O pão não é vilão, vocês estão vendo só? Não é. Aí quando a gente vai no mercado, supermercado, tem um monte de tipo de pão, né? Mulher, do céu. Tem o francês, tem aquele, tem aquele outro, tem aquele do grão, tem aquele com o outro, com mais grão ainda. Tem. E daí? Dá uma confundida, né? Mas o que que eu peço pros meus pacientes se atentarem? Quanto mais natural for esse pão, o que que isso significa? Quanto menos ingrediente tiver, melhor, mais saudável. Eu nem julgo tanto o branco, o integral. Mas se esse pãozinho for feito na padaria, foi feito na padaria do supermercado, melhor, Paty. Porque você já reparou quanto tempo dura um pão integral, aquele industrializado? Aham. Você compra ele e dura um montão, porque tem muita química, tem um processo de industrialização muito grande. Entendi. Então ele não é algo saudável. Então quanto menos ingrediente tiver, melhor vai ser esse pão. Tá vendo só? Que maravilha, né? Não podemos banir o pãozinho de cada dia da nossa mesa. Não, e ainda mais um pãozinho caseiro, né? Ah, ali me falha, o pão caseiro é bom demais, né? Eu já gosto o quê? Quando ele sai quentinho do forno assim, mas daí eu já ia, ih, tá goiabada. Ela já ia colocar um gostinho. Ah, eu já ia, como é que é a manteiga e a goiabada. E a goiabada. Mas daí o quê? Com parcimônia, você pega um pedacinho só. Isso, isso. Não precisa comer três fatias do pão. Claro, com certeza. Aí você faz um ovinho ali pra complementar aquela refeição. Porque como eu falei, é o contexto. Então é o todo da alimentação. Tem outras pessoas também, não sei se vocês já viram, né? A pessoa pega o pão, aí ela corta assim o pão. Aí ela pensa, vou tirar o miolo, porque o miolo é o que faz mal. Mito. Mito, não resolve nada. Dá na mesa, é o pão igual ali. É o pão igual, é o pão. Então come todo ele que vai dar mais saciedade. Isso, mistura um ovinho ali. É, faz um sanduichinho. Tá tudo certo. Thaís, minha linda, muito obrigada pela sua presença aqui no Vivi. Eu que agradeço. Faça seu Instagram, se alguém tiver mais alguma dúvida. Sei que você posta conteúdo sobre os temas, vai lá. Sim, eu gosto bastante de usar essa alimentação mais vida real, que eu falo pras pessoas. Gosto de colocar isso que elas comem, que elas têm o hábito de consumir sem restrições. Então o meu Instagram é nutritaís.castanha. Pra quem quiser me seguir e acompanhar meus conteúdos.